Esse é o guia mais completo e passo a passo que você já viu no YouTube. Milhares de pessoas já mudaram suas vidas com essa única estratégia aqui. Eu conheço pessoas que vivem somente aplicando essa estratégia aqui e vivem do mercado. Compra celular, compra notebook, viaja e realmente vive e tem sua liberdade financeira por causa dessa estratégia que eu vou apresentar aqui pra vocês de graça. E eu não tenho dúvidas, se você realmente aplica essa estratégia, seu 2024 pode ser diferente. A meta é que você viva desse mercado também e conquiste sua liberdade financeira, sua liberdade geográfica e ganhe muito dinheiro com marketing digital. Eu comecei com apenas um celular quebrado no marketing digital e eu fiz meu primeiro milhão na internet com 18 anos de idade. A meta é essa pra você também. Fica no vídeo até o final que eu tenho um bônus exclusivo pra quem chegar até o final desse vídeo. E como forma de pagamento por esse aulão gratuito aqui é você deixar o like no vídeo e se inscrever no canal. Agora sem enrolação que eu não vou te vender nenhum tipo de curso, nada e não vou te enrolar também. E eu sei o porquê você não está tendo resultado no marketing digital. É porque você não está focando em apenas uma estratégia por vez. Você está pulando de galho em galho, assim você não vai ter resultado. Você precisa focar em apenas uma estratégia por vez, tá? Então assista esse vídeo aqui completo até o final e vê se essa estratégia é pra você. Mas claro, essa estratégia que qualquer pessoa consegue aplicar com apenas um celular, se eu der pro meu priminha aqui aplicar, ele vai vender. E eu tenho certeza, se você realmente aplicar, você não vai fazer apenas uma venda, mas sim duas, três, quatro, cinco vendas por dia. E escalando, podendo fazer mais vendas ainda. Quanto mais você trabalha nessa estratégia, mais a estratégia trabalha pra você também e faz mais venda no automático pra você. Então foca apenas numa estratégia que eu tenho certeza que você vai ter resultado. Agora sem enrolação, vamos pro passo a passo aqui. Então o primeiro passo que você vai fazer é digitar qify.com.br. Se você não tiver uma conta na Qify, crie uma conta. Se você for menor de idade, coloque os dados dos seus pais e crie uma conta aqui, tá bom? Como eu já tenho uma conta, certo? Eu vou estar logando aqui nela. Beleza, então. Já loguei aqui na minha conta e só hoje eu já fiz mais de 4 mil reais. E olha só, aqui em financeiro eu fiz um saque hoje de 43 mil reais e caiu no Pix aqui na minha conta. Eu tenho mais de 11 mil reais pra poder tirar daqui também. E eu vou te mostrar aqui o passo a passo exato pra você vender muito, muito rápido na Qify sem aparecer no automático e sem investir um único centavo. Agora você vai clicar aqui em marketplace. Aqui são os produtos mais vendidos da Qify. E é desses produtos que a gente vai precisar. Porque a ideia do vídeo aqui, a ideia dessa estratégia, a gente não vai ser um vendedor. A gente só vai empurrar a venda pra quem já quer comprar esses produtos aqui. Então, eles são os mais vendidos da Qify. Tem muitas pessoas procurando e querendo comprar esses produtos aqui, que não conhece a marketplace da Qify, certo? Então, tem muitas pessoas atrás desses produtos. E a gente só vai empurrar a venda. A gente só vai ajudar o comprador a comprar o produto. Tem muitas pessoas que já viram esses produtos e tem vontade de comprar. Só que não sabe se é confiável, se vale realmente a pena. Então, elas precisam de um empurrãozinho. E a gente vai dar esse empurrão pra pessoa comprar o produto. E aí, a gente vai fazer muitas e muitas vendas sem fazer exatamente nada. A gente vai criar a estratégia e vai deixar rodando pra gente. Então, quanto mais a gente trabalhar, mais vendas a gente vai ter nessa estratégia aqui em específico. Então, pra começar, a gente vai escolher no mínimo 3 produtinhos pra gente iniciar, tá? Só que você pode escolher 10, 20, 30 produtos aqui pra você vender também. Com essa estratégia aqui, ela é muito poderosa. Então, eu peguei esse Beer Boss. Vou pegar também o Primeira Venda em 24 horas. E vou pegar também esse 80, 20 aqui. Jornada 80, 20. Então, eu só vou pegar o link, tá? Então, vocês vão se afiliar nesses produtos aqui, ó. Vou solicitar a afiliação. Beleza, show de bola. Já peguei esse produto. Aí, eu vou vir aqui no bloco de notas e vou colar o link dele aqui, tá? Show de bola. Então, vocês podem abrir o bloco de notas de vocês e salvar os produtinhos aqui, ó. Viu? É só dar um Enter aqui que ele já fica clicável. Ele já fica bem show de bola. Então, já tá tudo aqui bonitinho. Então, salvei 3 produtos. O ideal é que você salve, sei lá, 5, 10 produtos. Porque a ideia é a gente fazer, aplicar essa estratégia aqui pelo menos uma vez no dia. Pra gente vender muito, muito. Quanto mais a gente trabalhar, mais vendas no automático a gente vai ter. Então, o primeiro passo foi escolher o produto. Agora, vem pro próximo passo. Essa aqui é a estratégia que a gente vai aplicar no vídeo de hoje, tá? Tráfego são pessoas, tá? Pessoas veem anúncios. Então, esses produtos que tem aqui, tem pessoas que querem comprar. Tem pessoas vendo anúncios desses produtos a todo momento. Então, elas já têm o desejo de comprar. Elas só precisam de um empurrãozinho. A gente só vai empurrar a venda, tá? Então, elas vão ver um anúncio desse produto e elas não vão comprar. Normalmente, as pessoas não compram de primeira. Elas vão ver um review. Vão ver se realmente vale a pena comprar esse produto. Às vezes, essas pessoas querem ver o produto por dentro. Querem ver se realmente o produto vai chegar pra ela. É confiável. Se realmente funciona, né? Pra isso, as pessoas querem ver depoimento. Querem ver as coisas. E pra isso, a gente vai mostrar tudo isso pra essas pessoas que já têm interesse. E é muita, muita gente. Você pode vender infinitos produtos aí. Então, a gente vai fazer um review desses produtos no YouTube. E também com artigo review. Como assim review, Caio? A gente vai mostrar que é bom o produto. A gente só vai mostrar que é bom, que realmente chega, que realmente é legal. Mostra o produto por dentro. Ou mostra só detalhes do produto que ela não sabe. A gente vai mostrar e a gente vai indicar o nosso link de afiliado. Sim, a gente vai ganhar como afiliado. A gente vai indicar a venda. E o legal é que a gente pode entregar até um bônus a mais pra quem comprar no seu link. Só pra você entender melhor essa estratégia aqui. Por exemplo, um vídeo no YouTube review. Você não precisa aparecer pra falar sobre um produto. Por exemplo, aqui tem um curso Jornada 8020. Aqui é uma voz narrada com imagens atrás. E olha só. Esse vídeo tem mais de 1.200 visualizações de pessoas que querem saber se realmente funciona esse produto. Então, aqui ele deixou o link de afiliado dele. Eu tenho certeza que ele vendeu demais aplicando essa estratégia aqui. Curso 8020. Funciona? E as pessoas pesquisam isso aqui no YouTube e também no Google. Então, é interessante a gente ter um artigo também no Google. E olha só. Depoimento. Curso Jornada 8020. Funciona? Aqui ele tá fazendo um depoimento do produto e tá mostrando o produto por dentro. Aqui ele mostra o produto por dentro. Tudo bonitinho. Mostra o resultado dele também. E aqui ele deixa o link de afiliado dele. Ele mesmo já vive dessa estratégia. Ele aplica essa estratégia. E eu quero que você aplique também. Com todos os produtos aqui você consegue aplicar essa estratégia. Se eu vier aqui e digitar curso Be Your Boss. Funciona? E olha só. Tudo sobre o curso Be Your Boss. 2.000 visualizações em um mês aplicando essa estratégia aqui. E aqui ela deixa o link de afiliado dela. Provavelmente ela vai deixar lá no WhatsApp dela. Ela envia as pessoas pro WhatsApp e vende o produto. Provavelmente ela é uma afiliada. Desse produto. E assim ela faz. E as pessoas pesquisam no Google também. Be Your Boss. Funciona? Ó. Já tá até escrito aqui ó. Be Your Boss. Funciona? E aqui. Tem um reclame aqui. Tudo bonitinho. Show de bola. Mas também tem aqui alguns sites que indicam. Alguns artigos que já indicam esses produtos. E pô. Imagina que você faça um vídeo review por dia. Você faz um vídeo e um artigo por dia. Durante 5 dias você vai ter 5 vídeos reviews e 5 artigos desses produtos. Eu tenho certeza que você vai vender demais. Vai vender todos os dias e vai só escalar. Essa estratégia aqui ela é muito poderosa. E eu vou te ensinar no vídeo de hoje. Sem aparecer 100% no automático e sem investir em um único centavo. Então como eu disse. Você tem duas estratégias pra aplicar. Que é com vídeo review ou com artigo review. E ambas estratégias vocês vão precisar desse site aqui. Uber Suggest. Vocês vão abrir esse site e vão digitar o nome do produto que você está divulgando. Pra ver se ele realmente tem buscas. Pessoas interessadas em comprar. Qual produto você está divulgando aqui? Be Your Boss? Beleza. Você vai vir aqui e vai digitar Be Your Boss. E aqui ele vai dar as pesquisas e ideias de palavras-chave. Lembrando que isso aqui é pesquisa do Google. E aqui Be Your Boss tem 0 pesquisas. Mas Be Your Boss Login tem pesquisa. Be Your Boss reclame aqui. Pessoas que querem saber se realmente é confiável. Pessoas pesquisam. Be Your Boss funciona. Aqui tem muita pesquisa. Isso aqui é somente no Google. E não é certeiro ainda. Às vezes pode ter muito mais pessoas pesquisando por isso. Isso aqui é só uma média. Só pra tirar uma média. Se realmente tem pessoas pesquisando essa tal palavra-chave. E aqui ó. Be Your Boss Curso. Então às vezes o pessoal faz anúncio direto pra pessoa comprar. Aqui quando ela digita Be Your Boss Curso. Ela já quer comprar o produto. Ela já está lá pra passar o cartão. E aí a gente faz um review do produto. E a pessoa compra pelo nosso link. Tá? E aqui ó. Reclame aqui. Afiliados funciona. Se ela está perguntando se realmente funciona. Ela quer ver se o produto funciona. E aí isso você pode pesquisar pra qualquer produto. Eu vou digitar aqui ó. Curso Primeira Venda em 24H. E olha só. Curso Primeira Venda em 24H. Tem buscas. Primeira Venda em 24H. Caio Martins. Curso Primeira Venda em 24H. Curso Primeira Venda em 24H. Funciona. Então tem pessoas pesquisando por esses assuntos. E aí que a gente vai acertar essas pessoas. E vocês vão pegar essas palavras-chave aqui do Ubersuggest. E a gente vai criar um artigo. E vai criar um vídeo relacionado a essa palavra-chave. Funciona. Vale a pena. E isso vai funcionar muito, muito bem. Caio. Como fazer um vídeo review? Agora você tem duas opções. A primeira opção é você ir gravando. Mostrando o seu rosto. É que nem eu mostrei lá pra vocês. A menina tava gravando. Mostrando o rosto dela. E com a voz dela. Mas tem outra opção também. Que você pode utilizar somente a sua voz. E ir gravando a tela do PC. Ou a tela do seu celular. Você tem essa opção. E a segunda forma aqui de você fazer um vídeo review. É gravar um vídeo somente com a voz do narrador. E imagens aparecendo na tela. E isso a gente pode utilizar alguns aplicativos. Tipo Jato GPT. Enfim. Pra gente utilizar. Se você não quer aparecer de fato. Mas se você quer aparecer melhor ainda. Que passa mais confiança. Na hora de você indicar o seu link de afiliado. Quando você mostra o seu rosto. Mas se você não quer aparecer. Não tem problema. Isso aqui a gente vai fazer. Em volta do vídeo review. Pro YouTube. Aí a gente vai criar um artigo review também. Tudo nesse vídeo passo a passo. E fica no vídeo até o final. Que tem um bônus exclusivo pra vocês. Se você não deixou o like. Deixa o like nesse vídeo agora. Então pra quem quer fazer o vídeo review aparecendo. Você pode aparecer. A ideia do vídeo review é. Você mostrar resultados. Mostrar o treinamento por dentro. O que tem. Suporte. Se realmente funciona. Se vale a pena. É confiável. Você mostra tudo isso dentro de um vídeo review. E lá no final você fala assim ó. É mas o link oficial tá aqui na descrição. Toma cuidado aqui. Tem bastante golpes e tal. Então o link oficial tá aqui na descrição. E ainda você vai receber um bônus de mentoria comigo. Aí você pega e deixa o link lá. Você fazendo o vídeo review. Agora pra você que quer fazer. Sem aparecer. Você vai estar acessando esse site aqui. Tá bom. Que ele é um voz de narrador. Mas aí. Se você quer narrar. Você pode narrar com a sua voz. E só gravando a tela. Isso é bem show. Mas pra quem não quer. Nem utilizar a sua própria voz. Você pode utilizar esse site aqui. E digitar o seu texto. Por exemplo. Você vai colocar aqui. Curso. Be your boss. Realmente funciona. Vale a pena. É confiável. Show de bola. Aí você vai começar. A escrever todo. A sua cópia. Você pode abrir o chat GPT também. E pedir pro chat GPT. Te ajudar. Nisso. Mas é legal que você escreva aqui. Sozinho mesmo. Porque vai ficar bem melhor. Mas você pode pedir aqui pro chat GPT. Me escreva uma cópia. De vídeo review. No YouTube. Para. Meu produto. Be. Your. Boss. Onde. Ele. Ensina. A ganhar. Dinheiro. Mostrar também. Provas sociais. E tal. 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 Mas é legal. Como você vai falar de tal produto. É interessante você entrar na página de venda já. Do seu produto. E ó. Aqui ó. Introdução. Seja seu próprio chefe. Com o Beer Boss. Aí que você pode pegar essa cópia. É. Copia direto daqui. É bem interessante. Ó. Provas sociais. Que realmente me convenceu. Além disso. Compartilhar menos com o Kiz. Nananã. Aqui tem todo o texto né. Show de bola. Você pode pegar isso. Só que. É interessante você entrar direto na página de vendas do produto. Então você vem aqui ó. Beer Boss. E aqui tudo que o produto prometeu. Você chega. Escreve. Aqui. Depois só pega e salva aqui. Tá ó. Iniciar a conversão. Só digita aqui o número. 93. Show de bola. Tá convertendo. E aqui você já tem e baixa aí pro seu vídeo. O Beer Boss realmente funciona. Vale a pena. É confiável. Aí você pode utilizar esse texto. Pra montar o seu vídeo. Aí é só você pegar um editor. De vídeo online. Ou gravar a tela. É melhor você gravar a tela da página. E mostrar tudo que tem nele. Então tem bastante gravador de tela. Gravador de tela PC. Ou celular. Online. Tem bastante gravador de tela online também ó. Que é bem show de bola. Gravador de tela online gratuito. Você pega esses gravadores aqui. Começa a gravar aqui a página de vendas. E vai falando. Tudo que tem no produto. Quem é a produtora. Você vai falar sobre ela. Você vai falar tudo que ensina dentro do curso. Vai mostrar todos os módulos aqui. Tudo que ela vai aprender. Tal, tal, tal. E você vai falar. É mostrar a prova social. Só que o mais forte aqui. É mostrar a prova social. Mostrar que você teve resultado com o produto. Isso vai vender mais ainda. Eu tive tanto resultado aqui. Aplicando esses métodos. Aí você pega e vai mostrando. Fala que é confiável. Show. Assim você monta um vídeo review. Só pra mostrar aqui. Como que funciona mais ainda o vídeo review. Eu vou mostrar aqui pra vocês ó. Curso primeira vez em vídeo de 4 horas. Funciona? Aí aqui ó. Tem bastante review. Por exemplo ó. Ele mostrou o meu treinamento todo por dentro. E é assim que vocês podem fazer também. Aqui ele pegou. Ele já tem o treinamento. Ele fez um review do Primeira Venda. Então ele mostrou o treinamento por dentro. Mostrou que tem grupo de suporte. Mostrou que realmente o treinamento é bom. É confiável. E vale a pena. Aí aqui ele pegou e deixou o link de afiliado dele. Tá bom? Eu vou estar deixando alguns links aí. Pra vocês pegarem esses modelos. Eu vou estar deixando aqui na descrição. E são alguns modelos que vocês podem se inspirar e aplicar essa estratégia pra vender muito. Tá bom? Mas o que eu indico é que vocês pelo menos gravem a tela e com a sua voz de fundo mostrando o produto. Mostrando a página de vendas. Isso é muito interessante. Tá bom? Então tá aí a primeira estratégia de vídeo review. Ou você aparece ou você não aparece. Tá bom? O interessante é você mostrar o resultado e depois vender. Agora eu vou te mostrar como que a gente vai criar um artigo também pra vender muito com essa estratégia aqui. E você pode vender infinitos produtos também. Muito interessante, né? Essa estratégia aqui é muito, muito poderosa. Aqui eu te mostrei então com vídeo review. Só que as pessoas pesquisam no Google também. Pesquisa artigos. Então as pessoas pesquisam no Google assim ó. Curso, primeira venda em 24H. Funciona? Isso aqui no Google. E tem bastante artigos ó. Método primeira venda em 24H. Do Caio Martins. Funciona? Vale a pena? E ó. Aqui ele mostrou. Montou um artigo completo. Aí chega lá no final. Tem o link de afiliado dele. E ele vende também. Mas Caio, como que ele montou um artigo? Não foi dessa maneira que eu vou te mostrar. Mas eu vou te mostrar aqui uma maneira gratuita que você pode fazer também. Você vai estar digitando medium.com. Aqui é 100% gratuito. Você vai criar uma conta aqui na Medium. Você vai clicar aqui em Write. E você vai pegar aquelas palavras-chave que a gente pegou no Ubersuggest. Então aqui você vai colocar. Curso, primeira venda em 24H. Funciona? Vale a pena? É confiável? Você vai colocar isso aqui. E você vai abrir o chat GPT agora. E vai pedir para o chat GPT escrever todo o artigo para você. Você vai digitar isso aqui para o chat GPT. E ele já vai te dar todo o artigo aí. Feito. O que é o curso de primeira venda em 24 horas? Elevador, metodologia para fazer. Como funciona o processo. Primeira venda em 24 horas. Baseia em uma combinação de estratégias comprovadas no marketing digital. Então aqui ele escreveu tudo para a gente. Então você vai pegar tudo isso aqui. Sem o título. E aqui você vai colar. E aí você pode ir jogando imagens também. Bem interessante. Você clica aqui em mais. Você vai jogando imagens. Você pode jogar imagens do produto. Você vai jogando tudo. Vem aqui ó. Primeira venda. Mais ó. Clicando aqui em links. Aqui em links. Vai estar aqui ó. Os materiais de divulgação. Você pega esses materiais de divulgação aqui. E vai criando o seu artigo. Imagens para feed. Por exemplo. Aqui tem imagens quadradas do produto. Então eu vou pegar aqui ó. Uma imagem. Beleza. Então eu vou pegar essa imagem aqui. Que é a do primeira venda em 24 horas. Mas esse é do produto que você está divulgando. Aí você vai vir aqui ó. Vai pegar ele. E só vai jogar ele aqui. Vou até arrastar para cá. Só arrastei para cá. E ele já apareceu. Aí você vai montando todo o seu artigo. E quem pesquisar por esse assunto aqui ó. Curso primeira venda em 24 horas. Funciona? Vale a pena? É confiável? Seu artigo vai estar aparecendo. Claro que é muito importante o seu artigo sempre ter essas palavras chaves aqui ó. Funciona? Vale a pena? Porque elas querem ver se realmente funciona. E aí ou você pode escrever na mão. Ou você pode pedir dicas aí para o chat EPT te ajudar. Ou você entra na página de vendas do produto. Lembra que eu pedi para vocês? E vê tudo o que ele ensina para você explicar e mostrar que funciona. Pô imagina você fazendo um artigo por dia durante 5 dias. Durante um mês. Imagina. Quanto mais artigo você tiver. Mais vendas você vai fazer no marketing de tal e rápido. Sem aparecer no automático. E sem investir nem um centavo. Então eu tenho um desafio para você. Como eu disse eu quero que você aplique pelo menos um artigo por dia. Eu quero que você crie um artigo por dia durante 5 dias. Se você não tiver resultado aplicando essa estratégia. Pode ir lá no meu Instagram. Arroba caro martins que eu vou te dar mil reais no Pix. Eu tenho certeza absoluta. Se você aplicar essa estratégia aqui. É impossível você não vender. Mas claro. Aplique também com sabedoria. Não vai fazer qualquer coisinha achando que vai vender um monte. Não. Faz com carinho. Cada artigo que você fizer. Faz com carinho. Faz com cuidado. Que eu tenho certeza absoluta que você vai vender demais. 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 Se você chegou no vídeo até o final. Comenta aqui. Hashtag. Primeira venda que o IFAI. Comenta. Hashtag. Primeira venda que o IFAI. Tá bom? Só para eu saber se você realmente chegou no vídeo até o final. E como forma de pagamento. Eu não descobri nada. Para te entregar todo esse conteúdo aqui de graça. Tá? Deixa o like nesse vídeo aqui. Se inscreva no canal. Que você não vai se arrepender. O objetivo desse canal. É te fazer viver do marketing de tal. Você não vai se arrepender. Tchau. E até a próxima. Fui.